Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de conhecer mais uma cidade aqui do campo das vertentes e a cidade escolhida de hoje é Ijaci, cidade pequena com cerca de 7 mil de habitantes, magiada pela represa do funil nas águas do Rio Grande e cenário de obra literária. Fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. Fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. Fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. Fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. Fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. Fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. Sua população, de acordo com o Censo 2022, era de 7.003 habitantes. A origem da cidade de Ijaci tem influência dos exploradores desde a metade do século XVIII em busca de ouro. A região encantou a família Vilas Boas, de origem portuguesa, entre elas Vigilato Vilas Boas, proprietário de terras na região, que doou terrenos para a construção de uma capela, onde é hoje a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, e outras áreas para patrimônio em torno dela, onde se desenvolveu o povoado. Em 1º de março de 1963, desmembro de Lavras para se elevar ao município de Ijaci. Ijaci é um termo indígena. Eu vi alguns significados para esse nome, dentre eles, filha da lua. Conhecido economicamente pelas jazidas de mármore, argila e cal, tem como importante setor da economia da indústria, com a mineração de componentes para construção civil e agricultura, cal, calcário, cimento e agamassa. O turismo do município se baseia em atrações, como o Lago do Funil e a Pedra do Bugil. A orla do Lago do Funil tem estrutura de hospedagens para passeios, pesca e esportes náuticos. A represa também abriga suas margens, condomínios e chalés. A represa também abriga suas margens, condomínios e chalés. A represa também abriga suas margens, grande skate, grandeAA de Tchau, tchau. Nesse ponto aqui da praça eu virei à esquerda, próximo ao letreiro da cidade, mas se eu tivesse seguido em frente a gente chegaria no bairro Pedra Negra, mas eu vou mostrar um pouco mais sobre isso logo mais à frente do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedra Negra Ele foi construído para receber os moradores da antiga Pedra Negra, que ficava no município de Bom Sucesso, ao lado de Macaia, e que acabou sendo inundado com a construção da represa. Para relembrar o antigo vilarejo, foi construída a réplica da igreja e da estação de trem que havia no local. Vocês estão vendo algumas imagens também no canto superior direito, em vídeo, né? Essas imagens foram feitas no ano 2000, então são dois anos antes do fim do povoado. E essas imagens foram provenientes do canal do Washington. E pelo que eu vi no canal dele, ele é natural de Pedra Negra. Então essas imagens que ele colocou aí na internet também são uma relíquia, né? Para quem viveu lá e se recorda do povoado. Pedra Negra E vocês podem conferir também algumas fotos da antiga estação e da réplica que está aqui em Jaci. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, gostado da cidade de Jaci. É uma cidade bem interessante. E eu vou deixar vocês agora com mais algumas imagens da cidade. Muito obrigado por nos acompanhando até aqui. E até a próxima. E aí 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 Amém.